O presidente Jair Bolsonaro participou das inaugurações. O terminal ferroviário foi construído por uma empresa de alimentos em parceria com a concessionária que opera o trecho da Ferrovia Norte-Sul. O investimento foi de 80 milhões de reais. E por aqui vão ser movimentados 5 milhões e 500 mil toneladas de grãos por ano. Se fosse pelo transporte rodoviário, seriam necessárias 130 mil viagens de caminhão. Essa movimentação equivale a 130 mil viagens, que vai chegar por ano, 130 mil caminhões. Com a capacidade de expedição ferroviária de 3 mil toneladas por hora, o terminal expedirá um trem unitário de 120 vagões em 6 horas. O trecho inaugurado da Ferrovia Norte-Sul vai de São Simão, em Goiás, até Estrela do Oeste, em São Paulo. São 172 quilômetros que vão ajudar a transportar a produção do Centro-Oeste e do Triângulo Mineiro até o Porto de Santos. A Norte-Sul, que nós batizamos de Rumo Malha Central, é um sonho que começou a ser constituído em 1987, ainda no governo José Sarney, e cuja obra atravessou décadas de lento avanço, com sucessivas paralisações e retomadas. A expectativa é que até junho a Ferrovia Norte-Sul esteja totalmente em operação. Os países desenvolvidos costumam ter 40% em média de participação do modo ferroviário na matriz de transportes. E nós estamos plantando as sementes, que vão nos levar de uma participação de 15% para 35%. E isso não vai acontecer em 50 anos. Isso vai acontecer nos próximos 8, 10 anos. Representando o governador Ronaldo Caiado, que se recupera de problemas de saúde, o vice-governador Lincoln TJ falou da importância da ferrovia para o agronegócio goiano. Nós sabemos que um terminal como esse vai possibilitar toneladas de grãos cheguem até o Porto de Santos numa velocidade mais rápida, num preço mais competitivo, e fazendo com que o agronegócio, que é uma das principais fontes nossa, secretária Cris Smith, continue fortalecendo e desempenhando o papel de destaque que tem não só no nosso estado, não só no centro-oeste goiano e não só no Brasil, senhor presidente, Mas nós sabemos que no mundo hoje, o nosso estado é conhecido por ser um celeiro que abastece várias nações mundo afora. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas de restrições impostas por prefeitos e governadores para combater a pandemia. Nós temos que enfrentar os nossos problemas? Chega de frescura, de mimimi? Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? E aí